Que o PT é um partido desprezível e que defende valores completamente deploráveis e facilmente refutáveis, isso todo mundo sabe. O que muita gente não sabe, ou finge não saber, é que o Partido dos Trabalhadores também é um partido que defende regimes ditatoriais, regimes sanguinários espalhados pela América Latina e África, as chamadas ditaduras socialistas. O PT tem muito apreço por essas ditaduras, pois justamente a ideologia defendida pelo PT, ou seja, o socialismo, não consegue ser implantado sem que seja de uma forma ditatorial e totalitária. E eu tenho certeza absoluta, pode escrever que esse vídeo aqui vai perder a monetização no instante que eu publicar ele, pode ter certeza. Mas quer saber, eu não tô nem aí, pode tirar a monetização que eu não ligo. O importante é levar a verdade para os desinformados, mesmo que isso resulte em perseguição. Então, YouTube, é só não derrubar o vídeo que o resto tá valendo. É bem perceptível que o PT não tem respeito pela democracia. E eles estão certos quanto a isso. Não tem que ter respeito pela democracia mesmo. Eu mesmo vejo a democracia como o escravo escolhendo quem vai escravizar ele pelos próximos 4 anos. Eu desprezo a democracia porque o próprio Estado é um erro lógico. O PT despreza a democracia porque eles querem trazer algo muito pior. O totalitarismo e a centralização total de poder em um só indivíduo ou grupo de indivíduos. E você pode chamar isso de ditadura. Por esse motivo, eu trouxe aqui uma lista de três ditaduras espalhadas pela América, as quais o PT apoia veementemente, tanto financeiramente, enviando recursos daqui para esses regimes, como moralmente, justificando ou passando um pano na tentativa de dar legitimidade a governos opressores. Mas sempre estreitando os laços e demonstrando afinidade com eles. Eu vou falar só sobre três ditaduras que o PT enaltece, só que são muito mais, muito mais. Na verdade, são dez ditaduras que o PT aprova diretamente, mas são dezenas as que eles aprovam extra oficialmente. Mas as três que eu vou te mostrar aqui hoje são as mais simbólicas e as mais representativas. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Ditadura venezuelana de Chaves e Maduro. Esse talvez seja o mais óbvio, né? O PT por diversas vezes divulgou notas em apoio aos ditadores Chaves e Maduro. E enquanto o PT governou o Brasil, dezenas de bilhões de reais do meu e do seu dinheiro foram enviados para dar suporte ao governo venezuelano em obras de infraestrutura no país. Pontes, hidrelétricas, rodovias e tantas outras coisas foram construídas no país vizinho com recursos brasileiros. Isso tudo mesmo com toda a repressão sofrida pelo povo venezuelano, causado pelas péssimas políticas econômicas do governo de Chaves e Maduro. Políticas essas que resultaram numa grave crise econômica e em muita fome para o pobre povo venezuelano. Além do mais, opositores do governo de Maduro são perseguidos e mortos. E a pobre Venezuela afunda no autoritarismo e no socialismo bolivariano. E mesmo assim, o PT ainda tem a cara de pau de apoiar tal regime. Tendo Lula certa vez dizendo que na Venezuela há democracia em excesso. Uhum, sei. Ditadura cubana. Como vocês sabem, Dilma e Lula sempre demonstraram um grande carinho pela pessoa de Fidel Castro. E isso só demonstra a falta de caráter dos petistas, já que Fidel foi um dos maiores ditadores da história do mundo. Fuzilava opositores políticos e isolou Cuba do restante do mundo, atrasando o desenvolvimento do pobre país latino-americano. O caso mais conhecido de apoio do PT ao regime cubano, nós podemos resumir a construção do porto de Mariel em Cuba pelo governo brasileiro. Com recursos retirados exclusivamente do povo brasileiro através de impostos. Foram 682 milhões de dólares, para ser mais exato. Além disso, com o programa Mais Médicos, o PT trouxe milhares de médicos despreparados de Cuba para trabalhar no Brasil. E isso até seria uma ideia bonitinha de subsidiariedade e tal? Seria, se não fosse mais um projeto de suporte à ditadura cubana. Uma vez que boa parte do salário dos médicos cubanos foram enviados e são enviados diretamente para a ditadura. Ditadura da Nicarágua. Esse aqui é um caso bem curioso, porque só o PT, só o Partido dos Trabalhadores no mundo, dá respaldo à ditadura sanguinária de Daniel Ortega na Nicarágua. Até o partido esquerdista de Pepe Mujica no Uruguai repudiou a repressão e a violência de Ortega na Nicarágua, que anda perseguindo uns opositores políticos por lá. A petista Mônica Valente discursou e falou sobre a contra-ofensiva neoliberal e imperialista que o governo nicaragüense vem sofrendo, ó. E mais uma vez nós vemos a contradição petista, já que Daniel Ortega é ele quem está perseguindo e assassinando seus opositores, muitas vezes pacíficos. E o PT é a única agremiação política no mundo que dá suporte a isso, que aprova. Enfim, pessoal, essa é só uma pincelada. O PT ainda apoia diretamente as ditaduras angolana, boliviana, congolesa, a ditadura do Zimbábue, do Gabão, da Guiné Equatorial, e são tantas que se eu for falar de todas aqui, vai dar meia hora de vídeo fácil. Só que a minha intenção aqui é sintetizar tudo de uma forma breve, pra que ninguém fique entediado e entenda a mensagem que eu quero passar. Esse é o meu objetivo com esses vídeos. E eu só quero que você entenda que se você apoia um partido como esse, você colabora com ditaduras, você colabora com autoritarismo e com totalitarismo. Então, quando eu digo não vote no PT, eu não tô fazendo campanha pra Jair Bolsonaro. Eu não apoio políticos. Eu quero o fim do Estado, ora. Eu divirjo em diversos pontos com Bolsonaro. Então, não tem como eu colocar toda a minha fé nele. Mesmo que ele representasse todas as minhas ideias, seria burrice depositar toda a minha fé em um ser humano falho e corruptível. Só que se eu tenho que escolher, desculpa aqui a palavra, entre a merda mais fedida e a merda menos fedida, é óbvio que eu vou escolher a merda menos fedida, né? Então, escolher Jair Bolsonaro não é acreditar que ele vá fazer um bom governo pra mim. É simplesmente não querer que, mais uma vez, um partido autoritário como o PT volte a comandar nossas vidas. Eu espero que tenha ficado bem claro esse ponto. Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Amém.